No meu nome, louvado seja o nome de Jesus Você sabia que Jesus está bem do teu lado aí? Aleluia! Você sabia que Moisés foi corajoso em dizer Eu não saio daqui se tu não for comigo? Se a tua presença não for comigo, eu não saio desse lugar Aleluia! Louvado é o nome de Jesus Sem a presença dele nós não vamos dar lugar nenhum Louvado seja o nome de Jesus Louvado é o nome de Jesus Ave, abençoa, alojada, amém É verdade Louvado é o nome de Jesus O nome de Jesus Amém Pensando bem É verdade Só a presença de Jesus Na minha vida É verdade Justifica E há tanta coisa que eu saí, é a realidade que eu não posso me afastar. Eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria, eu vivo morto, sem poder me derrubar. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não posso me afastar, ouço a minha presença, me anima todo dia. Aleluia! Doçou meu mar Aleluia! 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 Não me Deus! Aleluia! 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 Amém.